E hoje mesmo quase não lembro que já estive sozinho Que um dia seria seu marido, seu princípio encantado Prefiro o nosso apartamento, fim de semana no sítio Virar o cinema todo domingo com você do meu lado Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é uma arte, um ofício que precisa cuidado Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício O teu amor pode estar do teu lado O amor é o calor que aquece a alma O amor tem sabor pra quem bebe a tua água